Olá gente, tudo bem? Eu sou Henrique, fisioterapeuta da Crenca da Doutora Hélia, Unidade Campo Grande. Hoje vou falar um pouquinho sobre quem pode fazer o tratamento da Doutora Hélia, qual idade pode fazer o tratamento da Doutora Hélia? Qualquer idade. O problema de hélio e descalpamento de coluna, tanto do nervo ciático quanto da região cervical, ele pode acontecer e acometer qualquer idade. Nós mesmos aqui da Unidade Campo Grande, tivemos casos de adolescentes, sim, adolescentes de 13, 14, 17 anos, que teve problema de coluna, muitas vezes por parte genética, que são uma das coisas que pode ocasionar hernias fiscais, problemas na sua coluna, ou até mesmo postural, como passamos esses anos devido à pandemia, muito tempo parado, sentado, né? E assim ocasionou problema de coluna, hernias fiscais. Então assim, qualquer pessoa. Por quê? Porque além de ser um tratamento com mais de 10 anos de estudo, é feita uma avaliação minuciosa para saber qual o seu real problema, como vai ser tratado e qual vai ser o seu melhor tratamento. Então, qualquer pessoa, de qualquer idade, pode fazer o tratamento da Doutora Hélia, tá bom? Até mais, gente!